Boa noite, pessoal! Eu sou o Hudson Moreira, apresentador aqui do Dicas do Brasil. Bem-vindos à nossa live hoje com o querido diretor Jorge Farjala. Vamos bater um super papo. Então sejam todos muito bem-vindos para a gente bater esse papo com o Jorge Farjala. Se você quer saber um pouquinho mais, aproveita, manda a sua pergunta aqui que é super bem-vinda. E vamos conversar muito, tá? Essa semana tem outras lives também. Que bom que todo mundo está participando, está gostando e querendo sempre trazer convidados especiais. Então, bem-vindos aí quem está chegando. Lembrando que as nossas lives estão ficando salvas no GTV. Então para você que quer assistir a live depois, conferir, ficar por dentro, mandar para o amigo, né? Ver o que ficou salvo, o que você ficou curioso, o que não conseguiu perguntar. O momento é esse. Fica salvo aqui no nosso GTV e, claro, você pode mandar as perguntas aqui também durante a live. Tá bom? Olá, qualquer dama BH, boa noite. Como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, o Farjala já chegou aqui, deixa eu convidá-lo. Peraí. Vamos nos conectar aqui para a gente bater um super papo. Sejam todos bem-vindos quem está chegando aí, hein, gente? Peraí, trem de linha, boa noite. Olá, boa noite. Oi, querido. Tudo bem? Boa noite, como vai? Tudo ótimo. Tudo bem? Para agora, seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Poxa, eu que tenho que agradecer, cara. Muito até. Muito obrigado. Que bom, que bom. Fico feliz que você está aqui hoje para a gente bater um super papo. Primeiro, para começar, né, gente? Olha o nível do meu convidado. Que isso. Está todo arrumado. Obrigado. Obrigado. Nesse momento, nessa coisa de pandemia, eu sou um cara que adoro me vestir bem, adoro uma gravata, adoro sair um pouco fora dos padrões e tal. Eu falei, cara, vou botar uma gravata. O astral... Sim, muda tudo, né? Muda. Poxa, nem fala. Eu sou um cara que gosta de gravata, apesar de não trabalhar com isso, né, de fato. Mas você, a gente vai falar de todos os seus trabalhos, inclusive, você trabalha, além disso, nos figurinos, nos trabalhos, nos espetáculos. Eu acho que também tem uma ligação muito forte, né, com a moda, com o pensamento. Tem, tem. Eu gosto muito disso. Muito disso mesmo. Legal. Bom, quero saber como é que está sendo essa pandemia para você, enquanto o povo está chegando aqui. O povo está mandando isso, tá? Cara, a Verônica, querida. Fio, essa pandemia está sendo uma loucura para mim. Felizmente, eu estava em cartaz com a Irmã Vap, com o Mistério de Irmã Vap, em São Paulo. E eu tive que... a gente teve que parar no meio da pandemia o espetáculo, porque não tinha muito o que fazer. Eu estava com o espetáculo marcado para começar, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é um projeto que eu vou fazer com o Giannichini, com o Letizia Spiller e um grande elenco. A gente ia estrear no dia 4 de junho, tivemos que parar. Desculpe. Mas também eu tive uma pandemia, estou tendo uma pandemia intensa, sabe? Pois é, eu vi que você, com essa coisa de... você continuou fazendo, preparando, adaptando algumas obras para teatro. Está fazendo longa também, né? Isso. Das normas de segurança. Ou seja, na verdade, você ficou nesse... está sempre nativa, né? Você está trabalhando. Cara, eu não consigo ficar parado, a verdade é essa, mas tem uma tenta nos parar também, né? De fato, não sei. Um processo complicado, né? Eu sinto que, às vezes, alguma coisa externa, quando você não quer parar, vem e te obriga, de alguma forma, a dar uma freada, uma pisada no freio. É, isso aconteceu bastante, né? Esse ano, acho que foi... está sendo, né, Pajalo? Um momento muito delicado, né, assim, para todo mundo. Esse momento que a gente achou... E agora já estamos no oitavo mês e muita coisa acontecendo. E, principalmente, né, a situação dos artistas no Brasil, que a gente sabe que não está sendo fácil, né? Está adaptando, né? De alguma forma, assim. É, para a classe artística, eu acho que é um grande pesar, né? Eu sinto isso como um grande pesar, realmente. É, eu pude assistir, né? Tive a oportunidade de assistir lá no Procopio Ferreira, o Mistério de Irmã Vap. Eu amei. Ah, que incrível! É, eu amei muito, assim. Eu achei lindo, porque eu não... Né, eu sei que... Eu não vi o tão falado Irmã Vap, né? De anos atrás, que todo mundo falava, você precisa assistir esse espetáculo, né? Que é em outra época. E, claro, sempre quis ver. Quando eu vi a divulgação, né, vi os atores maravilhosos, vi que seu nome estava lá na direção e tantas coisas envolvidas. E aí, quando eu fui assistir, eu fiquei muito comovido, assim, porque a minha formação também é de teatro, eu trabalho como ator e apresentador. Ah, que ótimo! É, e aí o olhar, né, eu falei, poxa, mas tem uma coisa, assim, que remete... Me remeteu a algumas coisas da minha infância, por ter o Trim Fantasma, por ter essa coisa do terror envolvida, com o Morco, e aí eu queria saber um pouquinho como é que foi esse processo. Inclusive, nós fizemos uma live que foi maravilhosa, com o Matheus Solano, maravilhoso. E a gente falou muito do espetáculo. Falamos muito. Ah, o Solano, amor. E uma coisa que eu perguntei para o Matheus foi como... Meu, 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 meu Deus do céu. Tá de parabéns, porque é um filme muito forte, né? É, o espetáculo tem... O espetáculo tem uma energia incrível. Isso foi muito causador da minha parte, porque eu quis muito que a presença física do elenco fosse forte, tão forte quanto a atmosfera das trocas de roupas e tudo mais, né? Então, para mim, tinha essa... Então, por isso que eu fiz muito questão de colocar a minha mão mesmo, fiz o trabalho corporal deles, inclusive. A Emma Vap foi um acontecimento na minha carreira, né? Foi magistral, recebi um convite do Marco Griesi e da Priscila Prade, que são os produtores do espetáculo. E quando eu vi, eles me pediram... Na verdade, o Marco Griesi me pediu quem que eu convidaria, quem que eu chamaria para fazer o mistério de Irmã Vap. E eu disse para ele, poxa, Luiz Miranda e Matheus Solano, e dito e feito, aconteceu, né? De uma maneira muito especial, de fato, muito, muito especial esse encontro de nós três. Ainda coloquei, como você viu, mais quatro atores em cena. Sim, são ótimos, inclusive. Seguram ali, né? É a banda Freak Show. Desça ali atrás e na frente também, né? Porque, para quem não assistiu, eu não sei se vocês vão voltar. Eu sei que vocês fizeram no drive-in, né? Mas... Não, a gente tentou... Desculpa. A gente tentou fazer no drive-in, mas não conseguimos. Mediante uma chuva que teve na... Aí, em São Paulo... Você está em BH, né? Lá em São Paulo. Teve uma grande chuva que inviabilizou o nosso espetáculo. Infelizmente, a gente não conseguiu realizar no drive-in. Queria muito ter feito, mas não conseguimos. Infelizmente. Mas tem que voltar, com certeza, porque como a temporada foi cortada no meio, né? Ela, infelizmente, a gente tem o investimento, por exemplo, da Volkswagen. Então, a gente tem que cumprir umas apresentações. Então, quando acabar a pandemia... Porque, remotamente, não compensa para a gente fazer, né? E nem agora, presencial, usando 30% de uma sala. Isso não cabe muito na estrutura da IME. Eu acho que você viu, você sabe do que eu estou falando. É porque o mistério de Imavata é megalomaníaco, né? Enfim, nesse sentido. Mas, cara, a IME teve toda essa coisa especial. Por quê? Foi um espetáculo, um texto do Charles Ludland. É um texto do Charles Ludland, que é um escritor americano, que montou uma companhia nos Estados Unidos, em Nova York. E ele tinha um objetivo, um desejo de trabalhar na Broadway. Na verdade, a Rebeca do Hitchcock. Em cima da Rebeca do Hitchcock, ele construiu o texto do mistério de Irma Vap. E aí, ó, o Marco Grezi aí na live. E aí, esse cara foi o responsável de me colocar dentro. Ele é produtor e meu amigo, ele foi o responsável de me colocar para orquestrar essa máquina que foi a Irma Vap. Que era, porque não passou. E aí, num determinado momento, eles sentaram ele e a Priscila Prade e me perguntaram. Fajala, o que você pensa para a encenação? Eu disse, cara, eu só vejo um trem fantasma. Eu não tinha lido o texto ainda. E as pessoas, os dois olharam para mim e falaram assim, como assim, Fajala, trem fantasma? Jura? Desculpa, cara, eu estou... Hoje eu não estou... Enfim, por isso que eu estou aqui na água. Águinha, fica tranquilo. Está tudo tranquilo, se sinta em casa à vontade. Literalmente, né? É, obrigado. E aí tem essa coisa do presencial, que é da gente ter que voltar, né? O Gries está aí e pode falar até melhor do que eu nesse sentido. Da gente poder ter que voltar, porque a gente tem que cumprir umas apresentações aí, inclusive de viagem também e tudo mais. Sim, de algumas datas e tudo. Então foi maravilhoso, porque quando eles me trouxeram a Irma, ele e a Priscila, eu só tinha uma coisa em mente, que eu não queria o lance das trocas de roupa, como a Marília Pera tinha feito. Veja bem, o mistério de Irma Vap é uma chancela, né? Você é um nome, que nem o musical da Broadway. Como foi feito lá, você tem que fazer aqui. Então, todas as montagens, se você coloca no YouTube The Mystery of Irma Vap, você vai assistir montagens com a casa, daquela forma, que tem a casa no centro, aí tem... de um lado tem saída, do outro lado tem o quarto e acontece essa marcação frenética das trocas de roupa. Quando a produção abre para mim que eu posso fazer o que eu quisesse, então eu falei, não quero saber das trocas de roupa, apesar dos brilhantes figurinos da Karen Brustolin e do cenário que o Marco Lima, que é o meu cenógrafo, criou para mim, para o meu trem fantasma. Enfim, não tinha como não ser dessa forma. Bati o pé mesmo, literalmente. Posso fazer uma coisa, aproveitar? Pode. Eu queria muito que você, depois, desse uma olhada nesse livro aqui, o Evoé, que é um livro da Priscila Prade, a Priscila Prade, a produtora da Irma Vap, ela é fotógrafa. Então, ela fez esse livro para ajudar os artistas lá de São Paulo. É um livro de fotografias incrível, incrível. Arroba Evoé, livro, acho que é o Instagram, ou Priscila Prade, para as pessoas que quiserem comprarem esse livro para ajudar os artistas de São Paulo, porque esse momento é tão delicado, para todo mundo. Eu falei, gente, já que nós vamos falar sobre teatro, então eu preciso falar um pouco da venda desse livro aí, para ajudar. O recurso desse livro é 100% para os artistas. Ele não vai nem para a fotógrafa, para a própria Priscila. Estou em Belo Horizonte, mas eu moro em São Paulo, então eu me incluo nessa classe para sempre do teatro, das pessoas. Então, depois, a gente pode até, inclusive, se você quiser falar dele, além daqui da live. Você poderia convidar a Priscila para falar sobre esse projeto. Vai ser um prazer. Legal. Vamos ver. Troca depois isso aí. E lembrando, gente, que também essa live, ela fica salva no IGTV. Muita gente fala, eu não consegui ver naquele horário. Então, acaba... Muita gente entra depois para assistir, manda para os amigos, enfim. Então, vai ficar salvo aqui para quem quiser saber depois ou que está entrando, que as pessoas vão entrando, saindo. Mas ótimo. Vamos falar sobre isso, sim, depois. E aí, continuando... Ah, desculpa. Por favor. Não, Edu. A gente está falando do Irma. Do Irma Vá. E aí, veio a... E tinha uma responsabilidade muito grande, pelo que a Marília fez. E as pessoas me ligavam, meus amigos, falavam assim, Fajala, você é louco. Você vai montar Irma Vap. Como é que você vai fazer isso? Você está louco? Vai mexer numa coisa que já foi feita. E eu falava, gente, já foi feita pela Marília. Agora é minha montagem. Não estou nem aí. Marília, o Nanini e o Ney. Depois a Marília ainda dirigiu o Médici e o Cássio Scarpin nos anos 2000. E ela fez a mesma montagem, só que com outro elenco. Eu não sabia isso. Em São Paulo. É. Teve isso. Só que aí, cara, eu fiz a minha versão do que eu acreditava, colocando, como você assistiu, a pitada do cinema de terror dos anos 80. Por isso que tinha um thriller. Uma referência muito grande. Tem uma referência muito grande do Pag Pra Entrar e Rez Pra Sair. E uma linguagem mesmo meio cinematográfica. Enfim. Muito. Não, tem muito do cinema. Me remedeu a diversas coisas. Tanto isso do Castelo do Terror, dessa coisa do terror e ter o carrinho. E você falou, meu Deus, aí vem a infância. São tantas imagens que são representadas. É muito legal ver um olhar. E acho que isso me toca muito. O olhar diferente do meu cantor. Você é um diretor de ator e de cena e como isso envolve a gente. não fica uma coisa, só um projeto que foi sucesso. Poxa, muito obrigado. É, é verdade. Um projeto que eu falo, poxa, que legal, que gostoso de ver. Que a gente sai tocado, né? E eu tenho muito de quando eu vou ver um espetáculo que eu gosto ou de um filme que eu gosto, geralmente eu não tento ver outro no mesmo dia na sequência. Porque quando a gente gosta, eu gosto de pensar um pouquinho sobre aquilo que eu assisti. De entender, de digerir, sabe? Que sempre vem alguma mensagem. e foi exatamente o que eu senti naquele dia. E você já vem com esses outros espetáculos que você vem dirigindo ou produzindo que sempre com a sua marca, né, Farjala? Com uma marca muito forte. É, eu tento, tento, tento. Doroteia, né? Com a Letícia Espírita. É, Doroteia, Lazinha, projeto dos 60 anos de carreira da Rosa. Foi muito especial pra mim também essa montagem da Doroteia de levar uma linguagem, né, de ter um outro tipo de linguagem pra cena teatral brasileira, pro Nelson Rodrigues. Como seria isso, né? Colocado. Isso é muito importante pra mim. Sabe, eu costumo falar muito a palavra ressignificar. O que que isso significa pro teatro brasileiro em si e pra quem tá fazendo enquanto ator. pra mim mesmo o meu desafio enquanto encenador, enquanto diretor. Sim. Bom, até também assisti Senhora dos Afogados. Olha, que incrível. Sim, é. Eu vou muito ao teatro, né? E, claro, quando eu não tô fazendo, eu tô assistindo ou também trabalhando, divulgando. Então, eu acabo sempre assistindo. E aí, tive a oportunidade de também ver esse seu trabalho. E que também era muito legal, né? Muito legal. com o Rafael Vitti, o pai dele. Sim, o pai dele. O Rafael também, assim, sempre trazendo. Oito atores. Forte esse texto, né? Sim, sim. Esse texto é maravilhoso. Sou apaixonado por esse texto. E aí, eu quero saber de você, quero saber de você, né? Porque eu sei que você tem o projeto dos curtas do Nelson. Ah, o Encurtando Nelson, sim. Mas eu quero saber do Nelson na sua vida, porque eu vejo que você, claro, eu não fico preso só a ele, mas que você tem um ponto ali muito forte com o Nelson no seu dia a dia, nessa marca que você soube levar e talvez, sabe levar isso tanto para o cinema tanto para o teatro. Na verdade, unindo, né? As mesmas coisas com olhares diferentes, assim. Cara, é porque o Nelson, ele teve uma importância, tem uma importância muito grande na minha vida, na minha carreira, porque, veja bem, foi através dele que eu comecei a fazer com que a minha vida, a minha vida artística acontecesse de uma outra forma. Ele me tirou, eu sou formado em artes cênicas pela Federal de Uberlândia, e em 2005, quando eu montei o álbum de família, um texto dele, de 1945, quando eu montei o álbum de família, eu comecei a viajar muito para vários festivais de teatro no Brasil todo. Isso foi muito importante e significativo para mim. Então, a minha relação com ele, ela começa em 2005, mas ela se faz presente em 2016, quando, Catinha Ascarra, quando a Rosinha Maria Murtinho me faz uma ligação em 2013, essa ligação da Rosa, e me pede para desconstruí-la no teatro, me pede um texto, se você não tem um texto para mim, e eu digo para ela, eu tenho Doroteia. Então, foi uma ideia minha para a Rosa, foi muito especial. Então, o Nelson tem esse lugar, porque em 2008, também, quando eu fiz no Salar de Botafogo, eu remontei o álbum de família aqui no Rio de Janeiro em 2008, eu decidi que eu não queria mais fazer Nelson Rodrigues, porque chegou um momento que eu achei, eu realmente acreditei que eu fosse montar todas as obras dele em teatro, e meu objetivo não era esse. Meu objetivo realmente não era esse. Falei, vou começar a fazer um projeto que eu possa roteirizar, eu tinha muita vontade de fazer cinema, e um projeto que eu pudesse roteirizar as obras teatrais dele para curtas-metragens, aí foi quando surgiu e nasceu o Encurtando Nelson, que era um trocadilho, curta Nelson e curta de curta. Enfim, foi um projeto muito maravilhoso, foram 11 curtas, 11 curtas, esses curtas não são disponíveis no YouTube, só tem eles na... só trailer, os trailers tem teasers, um overview também da série, não tem, não tem, não é disponível, não é disponível por causa de uma... uma... um acordo que eu fiz com a família, eu sou muito próximo da família, então não podia, era uma forma de... na verdade era uma homenagem, não podia lucrar com isso, não podia ter esse lugar com os filmes, então eles estão guardados e pra quem fez foi pra mim uma forma de fazer a homenagem do Nelson em um grande exercício da linguagem cinematográfica. Poxa, eu já tava aqui querendo saber onde é que a gente assiste. Mas você sabe que tem um overview da série, overview é um vídeo que tem copilado de várias cenas, é um overview da série no YouTube, se você colocar encurtando o Nelson vai aparecer. Vai aparecer. Vai. Quem tiver curioso aí aproveita, depois a gente cobra ele, fala, já quero ver o resto, quero ver tudo. Tipo isso. Tipo isso. Por favor, libera pra gente assistir. Rosa Maria, inclusive, não posso falar a data ainda, mas vamos ter a Rosa Maria mortinho aqui, vai ser uma grande honra, que ela é maravilhosa. A Rosinha é incrível. incrível, né? Ó, falamos do Nelson, a Krika Rodrigues entrou, neta dele. Olha só, tá vendo? Olha a energia, acabou de falar, a pessoa... Conversado, a minha câmera vai e vem assim, não sei te explicar. É isso mesmo. É, coisas de celular, né? Pra mim, tá ótimo, tá paradinho, não tá... Tá legal? Não, aqui tá. Pra mim, às vezes, vai e vem, ó, foi e voltou. Acho que é quando eu entro em primeiro plano com alguma coisa que ela corrige, mas enfim, vamos lá. E aí, a gente falando de Rosa Maria, você tem, né, um documentário, né, que é o Cravo e a Rosa. Ah, isso é um acontecimento na minha vida. né, que é a história... É, a história dela e do Mauro, marido dela e do Maurão, contada de uma forma inusitada, porque a Kelly Schelfers, que é a produtora do projeto Indelizadora, queria fazer uma homenagem à Rosa e ao Mauro, e me convidou, e a Rosa me convidou, na verdade, pra assumir a direção, porque, na verdade, a Rosinha, a Rosa, eu não posso falar da Rosa assim, antes de falar do João Paulo Mendonça, que é filho dela, que é, na verdade, o meu padrinho, né, foi ele que me trouxe a mãe dele, foi ele que foi assistir esse ano, eu comemoro 10 anos de Dante, Dante Inferno, que foi a primeira parte da Divina Comédia do Dante Ligueri, que eu montei no teatro, lá no Parque das Suínas, aqui, no Parque das Suínas, em Santa Tereza, com 17 atores, completamente nus, com os copos cobertos de argila, pra fazer a obra do Dante, e o João Paulo foi assistir, e dali começou a nossa proximidade, quando ele fez músicas pros meus filmes, pra duas peças, e de repente me apresenta a mãe dele, e aí foi onde tudo isso aconteceu, e o João Paulo quis muito que eu dirigisse o documentário, a princípio o documentário era a história da vida deles, e eu tinha medo de que ficasse parecendo um arquivo confidencial, o que na verdade não era, não podia ser, então eu decidi pegar a história deles e somar com a história do nascimento da televisão, da história do cinema e do teatro no Brasil, foi quando tudo foi acontecendo, a ideia da produção ir atrás de Fernanda Montenegro, Natália Timber, o Fagundes, as pessoas que circundavam a vida do casal, e isso fez com que o filme ganhasse um arsenal de estrelas muito grande, é um filme que eu tenho muita honra de ter feito, porque foi um projeto, é um projeto muito importante pra mim, ainda tá no Nau, na NET, ou no Vivo, TV, na Claro TV, aliás, quem quiser assistir é só entrar ele passou semana retrasada, acho que no Canal Brasil, a Rosinha me ligou na hora que tava passando, o nosso filme tá passando e tal, direto passa no Canal Brasil. Olha só, e sobre você, você falou de um longa, que você tá, você gravou ou tá gravando ainda em Bichinho? estamos rodando em Bichinho, o Epitaph, eu fui convidado por um dos maiores atores do Brasil, que sai do mundo, aquele, que eu amo de paixão, que é um amigo, que é o Bernardo Barreto, o B, durante o processo do início da pandemia, o Bernardo teve a ideia de escrever um roteiro de terror, eu amo o filme de terror, ele sabe disso, o Bernardo mora em Nova York, ele não mora nem aqui, por isso também o filme é todo falado em inglês, inglês, é ele, mais duas atrizes, ele me convidou para dirigirmos juntos, eu não dirijo sozinho, ele também, além dele ser o protagonista e o roteirista, ele também dirige o filme, então a gente fomos uma equipe de 31 pessoas para Bichinho, para rodar esse longa, tivemos que dar uma pausa e retomamos agora, na próxima semana, nessa semana agora, aliás. E essa história se passa em Bichinho? Não, essa história se passa na Pensilvânia. Sim, mas o que eu queria dizer é, por que escolha de Bichinho? Porque a produção precisava de um lugar, isso foi, inclusive, direcionado pela nossa diretora de arte, a Mariana, a Mariana, gente, Vilas Boas, e a Mari indicou esse lugar, porque a gente precisava de um lugar que não soasse Brasil, entende? Então, esse lugar chamado Bau Brasil, B-A-U, Brasil, Bau Brasil, é um lugar em Bichinho que o Alexandre, que é um artista plástico, arquiteto, ele é multifacetado, dono desse lugar, criou uma pousada de casas andame e de casas de um outro conceito por causa do Bau, que é um artista também, um outro tipo de conceito e que nos levava a ser um lugar que não parecia Brasil. Foi por isso. Ah, por isso a escolha. Se eu não me engano, Bichinho tem aquelas casas também que são assim, né? Casa Torta, sim, é em Bichinho. é em Bichinho, que tem a Casa Torta, exatamente. Que legal, uma boa escolha. vale muito a pena, falando aí do B, vale muito a pena conhecer o trabalho do Bernardo, porque ele é um grande ator, ele acabou de rodar um filme no ano passado com o Heitor Dahlia, com a direção do Heitor Dahlia, lá em Nova York. O Bernardo é um empreendedor, é um cara de cinema, é um cara que, para quem não se lembra do Bernardo, o Bernardo foi protagonista já da Malhação. O Bernardo é um grande artista, é um grande ator. Olha só. É uma pessoa, é um ator que me emociona. Eu gosto de trabalhar com gente assim, vou dar um exemplo, Luiz Miranda e Matheus Solano, são atores que me emocionam, são atores que pulam do precipício. Letícia Spiller, é uma atriz que me emociona, Rosinha, Maria Murtinho, então eu tenho um projeto aí com o Gianni também, que é o do filme da Kate Wiesling, que é o, gente, minha memória, é um caos. É porque é muita coisa. É o brilho eterno de uma mente sem lembranças. E eu também tenho um projeto com o Marcelinho Faria, que é a minha adaptação para o teatro do Dostoiévski, que é o Crime e Castigo. Ah, que legal. É muita coisa. Acabei de rodar um curta também, lá no início da pandemia, com a Letícia e com o marido dela, o Pablo Vares, que é chamado Enquanto o Seu Lobo Não Vem, que é um curta de terror inspirado num sonho da Letícia que ela teve no início da pandemia e que é um sonho meio que a gente teve junto, assim, enfim. É muita gente tem muitos estranhos nessa pandemia, né, Fajala? Muita gente acha que ainda está tendo alguns sonhos diferentes, estranhos. Sim, sim, tem muito isso. Para flutuar aí na imaginação, para o trabalho, para usar isso como positiva, né? Sim, total. Poxa, que legal. Bom, eu ia falar disso, desse projeto e eu sei que você tem um projeto novo aí, de um musical, eu queria saber se é verdade, sobre a ópera do Malandro com o Lázaro Lamos. Talvez se eu vou mais para frente, é verdade? como é que está sendo esse projeto? É super verdade, esse projeto é um projeto com a produção do Marco Gries, inclusive, que estava aí na live. O Marco também é um dos produtores do Brilhatero de Uma Mente Sem Lembranças, ele também atua. O projeto do musical foi um projeto de ideia minha, para com o Lázaro. Enfim, é um embrião ainda, muito embrião, que vai acontecer possivelmente 21 ou 22. a gente não... O Vlad está nessa novela das sete, junto com o Solano, inclusive, o Vladimir. Então, tem que esperar, porque é um elenco muito grande, vai ser meu segundo musical, porque o primeiro, na verdade, é um monólogo aí sobre a vida do Jimi Hendrix. Ah, já estou sabendo que você... com o Icaro Silva. Isso, isso, exatamente. Maravilhoso. Poxa, vai ser muito legal, muita novidade, né? É, eu costumo dizer que eu não realmente, costumo dizer, não, eu não paro, eu tenho essa tendência de realmente não parar, de fazer, 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 e... Enfim, eu acho que eu sou um fazedor mesmo de arte, acho, não tenho certeza, eu vivo para isso. Sim. A minha única coisa na vida é realmente viver em função da arte. Poxa, aí é o que te move, né? Desde criança, desde que eu me entendo por gente. É mesmo. Fato. Agora, eu quero saber, como é que você escolhe ou os seus roteiros, ou... tanto do teatro ou do cinema, assim, tem algo que te pega na vida, no teatro, enfim, na vida pessoal também, assim, que é algo que você fala, poxa, isso mexeu comigo de alguma forma, eu quero fazer isso, eu quero sentir essa sensação, assim. Por exemplo, eu estava falando aí que esse ano eu comemoro 10 anos da Divina Comédia, né? Do Dante Ligueri, que eu montei com o meu extinto grupo de teatro aqui do Rio de Janeiro, a Companhia Guerreiro, tem uma coisa intuitiva muito forte pra mim, de querer fazer coisas que já ficaram de alguma forma no eixo da minha vida, que perpetuaram a minha vida, que fizeram a minha identidade artística acontecer, um exemplo aí é a Divina Comédia, que minha mãe me dava, comprou, eu era muito, eu era pré-adolescente, 11 anos, enquanto todo mundo lia a Divina, o Pequeno Príncipe, a minha mãe me dava a Divina Comédia pra ler, então tinha muito assim, então a Divina Comédia ficou comigo, você vê, vem muito dessa essência artística que minha mãe me provoca, a ópera do malandro era um sonho dela de eu montar, porque eu era criança e escutava Genil Zeppelin, naquele vinil da ópera do malandro do filme, do longa, e aquilo me instigava, então essas coisas ficavam comigo, você vê, minha mãe tem um papel muito importante, fundamental na minha carreira, porque foi através dela, por exemplo, que eu assisti a filmes de terror, que veio o trem fantasma do mistério de Mavap, foi por causa da minha mãe, porque de uma forma ou de outra, é, porque de uma forma ou de outra, eu assisti o parque para entrar e reze para sair, quando eu tinha, sei lá, oito, nove anos, por causa dela, que me sentava na sala e me fazia, assistir filmes de terror, então a mãe tem um papel muito importante nesse aspecto. Outros vão caindo, essa história da Irmavap foi uma coisa que caiu na minha mão, porque, na verdade, o Marco Griesi, ele assistiu Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, que foi um texto do Yuri Ribeiro, que eu dirigi com a Paulinha Bulamark, o Vitor Thierry, o próprio Yuri Ribeiro, o Jujuba Cantador, que eu coloquei em cena que não existia, e que foi uma comédia romântica aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, não viajou. Eu tenho que pensar muito grande, porque esse projeto é um projeto tão lindo, cara, é tão lindo. Você vê, é uma história, é uma história verídica, de amor entre a Cláudia e o Yuri, e o Yuri escreveu para ela, e essa história, ela bebe, ela bebe, eu levei essa história para um picadeiro de circo. Então, ela é bela também por esse sentido. É uma história contemporânea, mas que se passa em um picadeiro de circo. Então, aí, o Marco Grieff foi um projeto que veio para as minhas mãos, que eu mudei a identidade dele completamente, ele se chamava Débito Crédito, ele passou a se chamar, vou deixar de ser feliz primeiro de ficar triste, que era uma das falas do personagem principal, personagem do Yuri, inclusive. Enfim, outros vão vindo também para mim. Um exemplo, o Crime e Castigo do Dostoiévski. Olha que legal. Agora... E é o meu presente para o Marcelinho Faria. Ah, sim. Ele vai fazer... Ele vai ter Proença, um grande elenco, Rosinha, Maria Murtinho, vai fazer. A Lena, que é a usurária, a velha usurária, a quem ele mata, o Raskolnikov mata, a Machadadas, Machadadas, um clássico, da literatura mundial. O Dostoiévski é brilhante, brilhante. Isso sempre foi uma vontade muito grande minha. Então as coisas vão acontecendo. Você vê, o B me convidou para fazer esse filme, Letícia me convida para ir lá para o sítio dela. Eu falo, só se a gente for fazer, eu vou. Só se eu for fazer alguma coisa, porque eu não vou, eu não gosto de mato, não tem muito. Eu sou mais urbano e tudo. Fui, fiz. Então eu sempre dou um jeito dos projetos acontecerem. O Rodrigo Monteiro passou pela live. O Rodrigo Monteiro já fiz dois textos do Rodrigo. Um foi Vou Deixar o Amor para a Outra Vida em apartamentos em Copacabana. Você comprava um jantar e os atores e os personagens faziam o jantar ao vivo e serviam. Você bebia vinho, podia fumar, podia estar no celular, não tinha uma obrigatoriedade. Você entrava na vida dos personagens, literalmente. Depois eu fiz o texto dele da Carol Loback, Alice e Gustavo. Também. Então eu já fiz, as coisas vão chegando. Eu não tenho medo, sacou? Pelo contrário, acho que o que me provoca é o estímulo. Essa indústria, a ação, ela faz a vontade acontecer. O medo está um pouco ali. Pelo menos eu penso um pouco nisso. Será? E aí a gente enfrenta. E o resultado acontece. É isso mesmo. Então, assim, cara, eu parto muito desse objeto que, na verdade, eu sou meio que roubado para um projeto. Quando eu fui fazer Dois Irmãos com o Luiz Fernando Carvalho na TV Globo, foi um grande aprendizado para mim. O Luiz me buscou cá de fora, ele queria muito que eu trabalhasse com ele. Ó, a Priscila Prade entrou. Pri, ó, já deu o recado, tá? Já deu o recado, já deu o recado. Posso falar desse livro? Entendeu? Já deu o recado. Falar. E o Luiz Fernando Carvalho me convidou. Enfim, as coisas vão acontecendo, né? Para mim, eu sou muito grato aos deuses, a Deus, às energias. Por isso, sabe? Porque as coisas vão realmente acontecendo. Elas... Você vê o brilho eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é um projeto que eu passei para o Gianni, né? Eu brinco que eu dei de presente para ele. Aliás, vai fazer um ano que o aniversário dele agora é dia 11 e vai fazer um ano que eu dei de presente a adaptação para ele do Brilho Eterno. Olha o que você vê. Desculpa. E aí... Ou seja, acaba que os projetos vão se... vão se realizando com o tempo também, né, Pardiala? As ideias vão vir ou não vão se... Sim, exatamente. Então, a gente parou por causa, em função da pandemia. Eu não posso deixar de falar para quem quiser assistir no... no site... No site não, no Instagram do teatro... No Instagram do teatro... O teatro do Luiz Guilherme Niemeyer, que era um antigo aqui na... Rafael, me ajuda. que era um antigo... Minha memória está um caos hoje. Realmente. Mas, enfim, eu vou lembrar. O que eu fiz, na verdade, é um projeto com a Letícia Spiller e com o Pablo do Hanemiller, que era o Hamlet Máquina, que é um projeto que eu tenho com a Letícia desde a época da Doroteia. O Teatro XP Investimentos. É isso. O Teatro XP Investimentos... Eu fiz um projeto no início da pandemia lá com o Luiz Guilherme Niemeyer, uma parceria deles, que eram pílulas de cenas do texto do Hamlet Machini do Heine Miller, que é um autor alemão. Então, é muito interessante entrar no IGTV do teatro e assistir essas... São quatro pílulas com a Letícia Spiller e o Pablo Vares. O Pablo fazendo a trilha ao vivo do Hamlet Machini. Então, ou seja, eu não parei nessa pandemia, além de ter escrito... Obrigado, Rafa. Além de ter escrito dois projetos muito especiais para mim, um deles para televisão, no caso, um deles é um projeto que foi batizado pela Thelma Guedes, chamado Pequenas Histórias Estranhas, e é um projeto da Tita Espírita, que começa com o Enquanto Seu Lobo Não Vem, e o outro projeto, um projeto também chamado Check-in, que é um projeto... Oi? Eu ia falar disso, de check-in, que você fez o argumento de check-in, né? Então, o check-in é um argumento de um suspense policial sobre a vida de seis comissários de bordo que está em andamento aí, se Deus permitir, logo, logo, a gente começa a rodar esse projeto. Eu fiz o argumento, na verdade, porque eu quero dirigir essa... É uma série, eu já tenho duas temporadas argumentadas dessa série, é uma série policial, suspense policial. Vamos cruzar os dedos aí. e além disso tudo, eu adaptei para o teatro, que eu devo estrear agora, no final do ano e início do ano que vem, Homens Imprudentemente Poéticos, do Walter Hugo Mãe. Já leu? Já leu alguma coisa do Walter Hugo? Ainda não. Tem que ler. Tem que ler. Então, você está vendo? É muita coisa. Sim. É muita coisa. Esse... Na agenda tudo aqui, para assistir tudo. Esse livro do Walter Hugo Mãe, o Walter Hugo Mãe, para quem não sabe, é um escritor que, para mim, se compara a Guimarães Rosa. Eu acho que ele chega lá. Nunca imaginei dizer isso de algum autor assim, mas o Walter Hugo, eu acho que ele chega lá. Homens Imprudentemente Poéticos conta a história de Itaro e de Samuro e se passa em Kyoto. E é de uma resiliência. É de uma vicissitude. É de uma arte dramática tão absurda e genial, tão grande, que eu adaptei para o El Aguiar e para o André Junqueira, que são donos do Teatro Tetra Gold, aqui no Rio Tetra Gold, antigo Marília Pera, sala Marília Pera. Eu acho que a sala ainda é Marília Pera. É antigo Teatro Leblon. Para a gente montar isso, e tivemos o apoio do querido próprio autor, Walter Hugo Mãe, que fez meio que uma parceria conosco, enfim, e eu adaptei a obra. Então, você veja bem, eu sou um cara que eu realmente não parei. Estão me parando. Eu não queria, mas estão tentando me parar, mas não vão conseguir. Para os produtores não é mais fácil, mas para os atores que querem trabalhar com o Farjala, como é que eles fazem? Eu acredito que, claro, que os trabalhos vão vindo para você. Acabam, eu tenho um projeto aqui, aí você fala, esse aqui tem sua cara, deixa eu dirigir, deixa eu adaptar a obra para você. As coisas vão se encaixando, como você mesmo falou de alguns processos aqui. Cara, eu não posso, quando eu vou falar sobre isso, por exemplo, eu tenho que falar da Nádia Bambira, que é uma pessoa maravilhosa que eu amo de paixão, que é atriz, e eu a conheci, ela dirigindo A Serpente, aqui no Rio. E a Nádia tem uma voz maravilhosa, eu olhei para a cara dela e falei assim, gente, você já leu o Eugênio Neu? Ela não. Você já leu antes do café do Eugênio Neu? Não. É um monólogo maravilhoso. Aí montamos. Então acontece assim, a mesma coisa, estava no aniversário da Letícia Bicroia, que eu amo, a Birk, de paixão, geralmente essas pessoas viram meus amigos, enfim. E a Birk, eu estava no aniversário dela, e a Birk, pô, faz uma peça para mim, o que você faria para mim? Falei, nossa, você tem cara do Paulo, da Senhora dos Afogados. Aconteceu, a Senhora dos Afogados. Então é isso, não tem muito, eu posso te dar uma coisa em primeira mão, que eu estava até com o Marcelinho Faria antes da live, dizendo o seguinte, que, posso te dar de antemão, nós vamos abrir testes para o Crime e Castigo. Olha, legal isso. Porque são 17 atores em cena, é um projeto para o ano que vem, final do ano que vem, possivelmente, mas eu vou precisar de oito atores, e o nosso objetivo, como eu já tenho oito atores do elenco, eu vou colocar oito atores completamente externos ao meio artístico, digamos assim. para fazer parte desse lugar, que foi a mesma coisa que eu fiz com a Doroteia. Eu e Rosinha fizemos a mesma coisa com os Homens Jau, colocamos seis atores em cena que não existiam no texto, para a gente poder também fazer o dinheiro da cultura circular por outras pessoas. Eu acho isso muito importante. É verdade. Sabe? Estava até falando outro dia, numa live, entende? Então, eu acho isso muito legal. Então, você está sabendo disso em primeira mão. Primeira mão. Olha a responsabilidade. É. Então, a ideia é atores e atrizes, atores, né? Genel, Alejandro Bento, que toquem instrumentos e interpretem, que tem essa... Olha a minha figurinista, Karen Brustolin, do mistério de Irma Vap, aí também. Puta, trabalho que ela fez. Incrível. Amo a Karen. E aí, a gente vai abrir para oito atores externos, né? Que você possa fazer. Eu devo lançar esse projeto nessa semana ou na próxima. passando o e-mail. É, vai ter um e-mail para mandar currículo. A primeira etapa são análises de currículo, depois, ao vivo. Como foi o processo dos homens já, né, Doroteia? Sim, todo mundo com o tempo certinho. Vamos ficar todos ligados. As redes sociais... As redes sociais ajudam muito, né, Parjala? Muito. Todos os sentidos, né? Eu acredito na divulgação do espetáculo, do filme, no boca a boca, que eu acho que é uma forma mais rápida, né, de chegar nas pessoas e até das mudanças, né? Como você disse, infelizmente o espetáculo foi cancelado pela chuva. Acho que a internet, a internet também, ela tem essa facilidade, né, de chegar em todo mundo, né? E de repercutir coisas boas, que é o que a gente precisa, né? Levar a cultura... Sim, sim. Muito importante. Muito importante mesmo. Quase chegando no final, eu queria saber se tem algum ator, alguma atriz que você fala, poxa, eu quero muito dirigir essa pessoa ainda. Nossa, tem tanta gente. Tem tanta gente. Meu Deus, Fernandona Montenegro. Quase fizemos um projeto juntos. Eu, ela, Rosinha e Natália Timber. Pode até perguntar pra Rol, é isso? Quase fizemos. Morro de vontade de pegar a Fernanda, gente. Tem um negócio com a Fernanda. Tem muita vontade. Tem muita vontade de pegar o Maurão também. Pegar é ótimo, né? De trabalhar com o Maurão, que é um ator que eu amo, sou apaixonado. De gente mais nova, assim, eu não sei. Eu não tenho muito isso, sabe? Eu gosto de trabalhar. Se alguém chega pra mim e fala, ah, Fajala, vamos. Ou se eu bato o olho e falo, vamos. Mas eu gosto de gente que pula do precipício. Eu gosto de atores que se propõem também, né? Porque eu sou um tipo de diretor que eu vou mexer no ator. Eu tenho um outro tipo de processo, entendeu? Eu vejo muito isso dos seus trabalhos da desconstrução, né? É. Você vê a Paulinha Bulamar que passou por mim. Eu me apaixonei pela Paula. Tanta gente. Eu já dirigi tanta gente também que eu... O que foram acontecendo? Eu não tenho... Ah, quem... A não ser Fernanda, que era... Eu tenho vontade de André Beltrão pôr a mão na Andréia. Eu tenho vontade de pôr a mão na Fernandinha Torres também. Tenho vontade. No Lazinho, entendeu? Mas o Lazinho, na verdade, é um popurri. É Lázaro com Luiz Miranda ali. Tem um, entendeu? Então, são amigos. Então, eu tenho uma vontade disso. Solano, eu tenho vontade. Eu vou trabalhar de novo com Solano. Ana Paula Arós. Olha o Rafael falando da Ana Paula Arósio. É verdade. Posso fazer a Ana Paula Arósio? Posso voltar, por favor, então. Então, aí eu teria que fazer um o quê com a Ana Paula Arósio? Tinha que ser um tcheco. Fala comigo, doce como a chuva. Tinha que ser uma coisa, assim, transcendental. Uma inovação. Alguma coisa audaciosa. Que é uma coisa que eu gosto. Quem sabe, quem sabe. Isso é uma coisa que tem que mexer com os dois lados, né? Para ela ter vontade também. Ela tem que ter vontade. Justo. Justo, Hudson. Justo mesmo. É. Bom, vamos aguardar. Vamos. Aproveitando quem está aqui, quem está passando por aqui. Gente, nossa live vai ficar salva no GTV, no Dicas do Brasil. Quem ainda não segue, é o Dicas do Brasil Oficial. Dá para assistir, para saber as informações. Enfim, ver as perguntas, né? Que alguém tem curiosidade de saber. se eu não fiz ainda. Aproveite, né? Ou mande depois que a gente... Mande depois que a gente responde. Claro, claro. A gente responde. Queria te agradecer desde já. Te pedir desculpa por essa tosse. Não. Que está difícil. Enfim. Bebi tanta água. Acho que eu bebi mais de um litro de água. Mas... Queria deixar aqui, de novo, para as pessoas entrarem no arroba. Eu não sei. A Priscila não deve estar mais aí. O arroba é voer o livro. Eu acho que é isso. É voer o livro. E comprar esse livro de fotos da própria Priscila Prade. Se não me engano, são cem reais. E se você compra uma cota, você ganha um desconto. Isso para dar de Natal. É fabuloso. Várias imagens. Vários espetáculos. É muito legal. procura aí arroba Priscila Prade ou arroba Ivo Evoer e tal. Te agradecer também. Nós estamos nos últimos sete minutos, eu acho. Te agradecer também por falar que o seu projeto é muito legal. Muito obrigado mesmo, de verdade. Fica atento aí. A Brilha Eterno tem estreia. Um monte de coisas legais. Vamos torcer para essa pandemia acabar. acho que é o principal o principal esse ano assim foi apesar de não parecer está sendo um ano muito difícil. Está sendo sem dúvida. Eu acredito que para todo mundo, por mais que você seja otimista e que você acredite que tudo vai melhorar, está sendo um ano muito difícil. Muito difícil. E chega uma hora também, né, Fajala, que mesmo a gente que a gente pense tão positivo, como a pandemia ela vem levando um tempo, né, na verdade ela está levando o ano inteiro, né, que foi 2020, é difícil a gente se manter sempre naquele equilíbrio, como as pessoas, né, propagam aí na internet, ah, aproveite para fazer isso, mas é sempre, é difícil, né, então a gente tem que ter altos e baixos, esses momentos existem em todas as profissões, então é normal que a gente use, né, desses momentos bons e ruins, mas que a gente sabe aproveitar também para, né, como a gente tem feito mais ainda, e quem já não fazia também de consumir mais a arte, e valorizar, né, que eu acho que é o mínimo e que a gente saia disso valorizando cada vez mais e indo ao teatro, que é a melhor forma, né, de ter a cultura ali, com aquela aglomeração, que aí sim vale a pena, né. Pois é, porque, né, é tão complicado, mas que estranho, né, a gente começar a ter que olhar para nós de uma outra forma, para o outro de uma outra forma. eu acredito que deve ter uma lição por trás disso tudo, não é possível, apesar de acreditar que realmente isso é uma arma química, eu acredito muito nisso, eu acho que a gente está na terceira guerra mundial, eu acho muito isso, assim, de uma coisa que virou de alguma forma contra nós mesmos, porque, pode não parecer, ser, mas é uma doença muito surreal, muito complicada, muito triste, muito triste, muito triste, muito triste, né, dizimando aí milhares e milhares e milhares de vida, e aí não para, aí tem, enfim, a vida está complicada, bicho, está complicada, você tem que realmente sorrir, e a gente está chegando realmente no final de um ano, que para mim é realmente um ano trágico, não adianta, eu sou niilista, né, eu tenho esse problema, eu sou niilista, então não adianta às vezes para mim tapar o sol com a peneira, porque realmente não foi um ano fácil, ah, consegui, farará, parirê, mas, bicho, realmente, e para nós, artistas, olha, eu vou te dizer, meu Deus do céu, que dificuldade, todo mundo fazendo a coisa acontecer, não deixando a peteca cair, isso é um esforço também, isso é um esforço, não deixar a peteca cair é um esforço. É verdade, e olha, eu te digo aqui já, como você já comentou, as portas aqui estão abertas para quando você quiser falar dos seus espetáculos, os que já existem, os próximos que vão lançar, enfim, espero que a gente possa se encontrar pessoalmente aí passando essa pandemia, e é para assistir espetáculos, falar de muita coisa boa, mas as portas estão abertas aqui para falar de arte, de coisa boa, tá? Sempre. Que bom, querido, muito, muito obrigado, boa noite para todos que passaram aí pela nossa live, muito obrigado mesmo. Pelo convite, generosidade, a todo mundo que passou aqui, e bom, vamos nos falando e daqui a pouco a live está salva, eu mando para você e para todo mundo que queira assistir. Ainda temos quatro minutos, não quer deixar a live cair? Você gostaria de, não quer fazer você uma pergunta? Beleza, eu gosto de convidar a live cair, tá vendo? Bom, deixa eu ver, não tem mais coisa, deixa eu descobrir mais coisa que eu quero te perguntar. Lua, Lu Costa aí, meu amor, fizemos um projeto, tentamos fazer um projeto juntos, né, mas a produção não foi legal. É, passamos por isso juntos. Esse cara está cheio de projeto, vamos ficar de olho nele. Amém, 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 mas você não quer fazer uma pergunta, você? O Rafael podia fazer uma pergunta, mas faça uma pergunta. Vamos. É. Ah, eu também posso indicar um livro também, um novo, que eu amo, tá vendo? Eis Antonin Artaud, que é uma tese da Florence Meridiot, francesa, sobre esse teatrólogo que eu amo e sou apaixonado, que é o Antonin Artaud, que é um teatrólogo francês da década de 30, que é maravilhoso e eu não seria nada, nem o Nelson, para mim, sem esse cara. Muito importante isso. Você, perguntando dessa questão, vamos para os dois minutos, acho que vai começar a correr e para você também tem isso. A não ser que você queira desligar também, também tem essa. Ó, a gente já tem que sair, vocês já sabem porquê, mas a gente está aqui até o último minuto. É, mas acho que você também lança uma pergunta. Bom, deixa eu ver uma nova pergunta. Você sabe que eu fui lançando algumas perguntas aqui, minhas e do povo, curiosidades aí. Quero saber, um processo, tá, vamos falar do Irmã Vap aqui, um processo, a preparação, eu achei muito cansativo, quando você vê, você fala, meu Deus, não é fácil, claro que uma preparação, ela inclui. Você pegou de que ponto aí, que eu sei que ela veio de você, para os atores conseguirem ficar em cena, com aquela energia, né, e se mantendo vivos ali, até o final, tem algo muito especial ali que você usou, para preparar. Cara, o próprio processo físico, Laban, Grotovski, Arthur, muito de Arthur, imagina para fazer. Então, e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, não os meninos, né, porque os meninos sabiam onde eu queria chegar, meninos que eu digo, Luiz e Matheus, porque os outros, quatro, eu peguei em São Paulo, depois de dois, três meses de processo aqui no Rio. e era uma coisa assim, do tipo, as pessoas olhavam, para que você está fazendo um besteró, para que você vai trabalhar com Arthur, com Grotovski, trabalhar com Laba, Bernier, Luiz Otávio Bernier, para que isso? Mas era fundamental para mim, aquele corpo, aquele corpo, o Arthur tem uma frase que eu amo, que é o seguinte, o atleta do corpo afetivo, já diz tudo, então, Luiz e Matheus, para mim, o mistério de Mavap, refletem essa frase, eles são um atleta, os atletas do corpo afetivo, é isso, então, porque esse corpo, ele conta também uma história, ele narra também uma história, tem uma trajetória por trás disso, sabe? E é nítido, para quem assiste, é muito nítido, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Solano, eu falei, peraí, antes de você me falar do espetáculo, porque eu tenho muita coisa para falar, mas me conta da preparação, porque não adianta, você fazer tudo aquilo se você não tiver aquela preparação para segurar a senha, né? Sim, exatamente, espero que ele tenha falado o meu nome, espero que ele tenha o meu nome, o que foi muito bonito, cara, nosso encontro, nós três, assim, porque eles realmente, eles não tiveram pudores comigo, sabe? Eles não tiveram, os dois se jogaram do penhasco, direto na minha mão, e era tudo que eu propunha, cara, tudo que eu propunha, não tinha um exercício que eu não propusesse, que os dois não estariam ali de frente, prontos, em estado de prontidão, latente, o tempo todo, e os ensaios eram de oito da manhã às três horas da tarde, então era uma pancada de segunda a sexta-feira para construir tudo aquilo, eu precisava tê-los na mão, na palma da mão, assim, de verdade. E teve, sem dúvida, eu assisti, espero que quem não assistiu assista, mas eu quero ver seus outros espetáculos, eu já vi alguns, agora eu quero ver tudo. Que bom, que bom, e vamos torcer aí para que, mais uma vez, esses votos de que essa pandemia, essa vacina, se bem que eu tenho medo dessa vacina, que isso tudo também passe logo, gente, para a gente voltar à normalidade, não é possível, eu detesto esse termo, novo normal, acho que não acredito, acho um saco, cara, um saco, um saco, enfim. É uma injeção de ânimo ali que a gente fica dando, mas eu acho que venha logo a vacina para que as coisas voltem a, nem digo o novo normal, mas para que voltem a acontecer mesmo, a gente precisa disso. E que quando você faça a sua live com a Rosinha, que você diga para ela que, de verdade, ela é uma das coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida. Eu aprendi muito com essa mulher, essa mulher, ela é uma joia rara, e é uma atriz de um tamanho, de uma grandeza que poucas no Brasil são assim. A Rosa, ela realmente é de um... Eu aprendi muito com a Rosa. E aprendo até hoje, porque a gente conversa, a gente se fala muito assim. A Rosa foi, foi minha madrinha, ela é minha madrinha. Ela, Maurão, e o João Paulo, o filho deles. Uma coisa muito especial. E quem tiver a oportunidade de assistir o Carave à Rosa, o documentário, para quem é ator, para quem é diretor, para quem está começando, para quem está no meio do processo, é interessante assistir, porque você vai perceber o nascimento da televisão no Brasil. Eu tenho o Anissete Bruno, que eu amo também, de paixão, o Anissete Bruno falando que televisão, na época deles, era um bico, que eles ganhavam dinheiro com o teatro. Olha só. Olha isso. Olha isso no filme. Eles eram muito proativos. A televisão começou com o teatro filmado. Olha que coisa. Que louco, né? Veio do teatro e a transformação ali. Olha que coisa. E a gente não pode esquecer que são linguagens tão distintas, teatro, cinema e televisão. São tão distintos, mas que, de uma forma ou de outra, elas bebem em alguma instância, em algum momento. é tudo muito sagrado, né? Tudo muito incrível, assim. É verdade. Bom, é isso, né, querido? Dá pra Rosinha toda essa mensagem com muito carinho. Sem dúvida. Eu a amo muito. Muito obrigado mais uma vez, querido, por essa noite. Foi incrível. E desculpe mais uma vez a minha tosse. Não, eu tenho que pedir desculpas. Eu só tenho a agradecer mesmo. Foi sensacional. Muito obrigado mesmo. e até a próxima. Até a próxima, porque será breve. Um beijo pra todo mundo aí. Beijo. Até mais, querido. Um beijo muito obrigado. Até. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.